Quem é a famosa que está irritada porque mulheres ficam mandando nudes Sim! Sem roupa Que isso? Para o marido dela O que? Não acredito Não é a gatinha do Pix Também, né? A famosa tá brava Tá brava E ela disse que isso pode acabar com o casamento Você ficaria brava? Mas que que é isso? Não Um absurdo? Rodrigão, calma Você ficaria brava? Se alguém mandasse Mandando nudes O teu marido, você ficaria brava? Mas é claro Você ia gostar? Não, eu De receber De receber você ia gostar Que isso? Vem pra mim e porta pra cá Que que é a atriz? Tá na tela aí, ó A Thayla Ayala, viu gente? Ela é casada com o ator Renato Góes Ela fez um vídeo desabafando Dizendo que mulheres ficam mandando fotos pelada pro marido dela Vamos ver Eu morro de vontade de, tipo, entender o que se passa na cabeça Porque eu acho que se a mulher não se dá o respeito Ou se ela acha Enfim, cada um com o seu negócio de respeito em cima Se ela não se respeita Ou se ela acha que isso é tudo bem Massa, né? Porque cada um, seu corpo, suas regras Agora você desrespeitar uma outra pessoa Que não tem nada mais como isso Que não te desfeitou Você desrespeitar um casamento Você desrespeitar uma mulher Que detalhe, né? Você tá num porpério Tipo assim, você... Juro, eu fico tão constrangida Ela reiu, pelo menos, depois É, ela tentou, sabe aquele riso de nervoso, assim? Tentou disfarçar um pouquinho Mas ela ficou bem brava Ela até falou que esse tipo de coisa Pode acabar com o casamento Pode destruir famílias Aí tem mais, viu Cadê? Porque a atriz Débora Nascimento Que também terminou o casamento com o José Loureto Depois que ele a traiu como uma atriz Fez um desabafo Nessa mesma publicação aí da Tayla Yala Ela disse assim Você viu mesmo acontecer de perto Bom, essa polêmica toda a gente acompanhou aqui Na Hora da Venenosa Na época, a Marina Rui Barbosa Foi apontada como pivô da separação Da Débora e do José Loureto A Marina negou Mas vale lembrar que a Tayla Yala Foi uma das amigas que Débora Tomou as dores Depois deixou até de seguir a Marina Nas redes sociais Bruna Marquezine Giovanna Elbenck Furella Matens Também seguiram essa atuada, viu? Mas o comentário que não quer calar aqui É sobre os nudes É sobre nudes Que o pessoal também já recebeu aqui Eu quero saber se o pessoal já recebeu Será que o senhor... Roberto Nunca recebeu nada disso, né? Nudes Será que o modelo já recebeu essas coisas? Sei não, hein? Já recebeu o modelo? As coisas na rede social? Eita Já Por quê? Eu vou ver quem você está seguindo, viu, mocinho? Babado forte Celinho, você já recebeu algum nudes? Não, Celinho é o homem sério Esse é dos meus Esse é a gente que cresceu junto Celinho é o homem sério É Tinha uma fazenda, jogava bola Eu sei lá, das antigas, né? Mas, ó Gostei Marina Rui Barbosa Ninguém segue mais? Gente, babado Depois daquela história do José Loureto lá Ih, rapaz do céu